Olá a todos e a todas, chegamos à nossa última unidade da nossa disciplina de inglês instrumental, espero que vocês tenham um aproveitamento, tido aproveitamento bom até esse momento, espero que esse curso, essa disciplina tenha ajudado vocês de certa maneira a despertar o interesse pela língua inglesa. Bom, nessa quarta unidade nós vamos encerrar com o estudo das estruturas gramaticais. Então qual que é o nosso objetivo geral? Apresentar a vocês a importância do conhecimento das estruturas gramaticais na compreensão de textos escritos. Então esse é o nosso objetivo geral e nossos objetivos específicos é identificar a estrutura dos grupos nominais, utilizar grupos nominais e a estrutura dos verbos para aprofundar o nível de compreensão da leitura em língua inglesa. Então esse basicamente é o nosso conteúdo de hoje. Nós temos aí marcado com vocês já um encontro remoto, né? Para poder fazer uma aula ao vivo de revisão, para tirar algumas dúvidas de vocês. O calendário, o cronograma, vocês podem acompanhar pela nossa secretaria online. Então vocês observem as datas, anotem as dúvidas, porque logo mais nós teremos a nossa atividade avaliativa final e que nela vai abarcar todo esse conteúdo que nós trabalhamos até hoje. Certo? Então vamos iniciar nossa aula de hoje com essas informações, com esse tema de hoje para a gente então fechar nossos conteúdos e ficamos aí à disposição de vocês, como sempre, nos nossos fóruns de dúvidas, eu e o professor Filipe. Tá certo? Então vamos lá, vamos começar nossa aula? Tchau. 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 Tchau.